Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, é que tá com a pote na venda E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2x2b, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode tripe de linda minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode tripe de linda minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, bocada e capacitada E tá capote nas mãos e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-bip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode tripe de linda minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode tripe de linda minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Sabe que é certo, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama